A CIDADE NO BRASIL Quer ver eu dar um jeito nisso? Meu trunfo é maior do que qualquer santo É a mãe da justiça, rainha dos apequenados Defensora dos oprimidos Valei-me Nossa Senhora, mãe de Deus de Nazaré A vaca mansa da leite, a braba dá quando quer A mansa da sossegada e a braba levanta o pé Já fui menino, já fui homem, só me falta ser mulher Valei-me Nossa Senhora, mãe de Deus de Nazaré Oxe, mãe, oi A senhora não se zangou com o versinho que lhe recitei não, né? A senhora não se zangou com o versinho que lhe reciteim de Música Obrigado.